Olá pessoal, que tal essa sacolinha? O que é isso? Vamos lá, vamos brincar? Vamos! Olha aqui, estica tudo, estica tudo e vamos brincar de jogo da velha. Vamos aprender a fazer mais esse jogo da velha, mas não, né? Acho que a gente nunca fez uma brincadeira dessas. Mas, pensando no dia das crianças, que tá longe, mas você pode se adaptar até lá e com sobras de lã, de lã não, de barbante, a gente pode aprender mais esse vídeo aula, ok? Vamos lá então? Ah, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, aceito críticas de montão. Beijos, vamos lá então. Bem, pessoal, nós iremos começar com agulha. Eu vou usar 5mm, porque eu vou usar o barbante número 6. Mas, se você tiver aí na sua residência barroco, também pode, tá bom? Então, eu vou fazer um quadrado, que vai dar 28 por 28. Então, vai ser um quadrado, você vai fazer as correntinhas, que vai dar 28cm, essa sua correntinha, e de largura, também 28cm. Então, você vai fazer correntinhas, que vai dar 28cm. Não é 28 correntinhas, é 28cm de correntinha. Depois, você vai subir a sua carreira, ponto alto em cima de cada correntinha, depois ponto alto em cima de ponto alto, até tá dando também 28cm, tá? Como isso é simples, até iniciante sabe, eu não vou fazer junto com vocês. Ó, tá pronto aqui o meu quadrado. 28 por 28. Fiz as correntinhas, subi ponto alto em cima de ponto alto, até dar 28cm, ok? Agora, eu tô aqui na minha, fazendo o meu detalhe. O meu detalhe, ele vai ser feito, é, eu clarei bem aqui pra tentar mostrar pra vocês. Ó, vai ser feito com um ponto lequezinho pequeno, ó. Vou subir três correntinhas, esse é o detalhezinho. Vou dar a laçada no mesmo local, outro ponto alto. Só dois, tá? No espaço agora aqui, ó, de ponto alto, você vem e faz um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas. Desce no mesmo local, um ponto alto. Aqui no próximo espaço, outro ponto baixíssimo. E assim, você vai fazendo isso aqui, ó, esse ponto em toda a volta. Três correntinhas. Dá a laçada no mesmo local, mas um ponto alto só, ok? Vem no próximo espaço, faz um ponto baixíssimo. E assim, você vai fazer isso em toda a sua volta, tá bom? Vamos lá? Bem, pessoal, feito então aqui a parte laterais, depois eu vou esconder esse daqui. Eu vou tá fazendo agora, segurar do lado certo, do lado avesso. Do lado avesso, tá? Eu vou tá fazendo a parte do jogo da velha em si. Isso mesmo. Vou pegar a linha. Aqui vai ser uma linha. Eu vou precisar de vocês. Deixa eu pegar aqui um emprestado, outra. Aqui vai ser outra. Então, deixa eu ver exatamente aonde vai ser a linha. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ótimo, perfeito. Seis em seis. Então, eu vou pegar... Um, dois, três, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui, ó. O sexto. Nesse nervinho aqui do ponto alto, nós fizemos. Eu vou emendar a linha. Tudo que ficar de sobra, depois você pega a cola de tecido e faz a finalização, ok? Ó, emendou. Você vem e vai fazer ponto baixíssimo. Pega o outro nervinho. Ó, dá uma laçada aqui por trás e puxa a linha. Puxou, pega no outro nervinho. Desculpa, tô tentando achar vocês. No outro nervinho aqui. Pega a linha por baixo e puxa. O próximo nervinho, linha por baixo, puxa. E assim, você vai fazendo essa linha. Puxa. Outro nervinho, puxa. Outro nervinho, puxa. E assim, a gente vai fazendo a nossa linha. Ó, embaixo vai ficar dessa forma. Depois você esconde essa linha aqui. Tá bom? Mas a parte de cima vai tá fazendo isso aqui. Então, vamos continuar. Então, vamos continuar. Nervinho e puxa. Nervinho e puxa. Eu vou terminar essa parte. Tá, ó. Tá vendo aqui? Eu vou terminar essa parte toda. Toda essa fileira aqui. Depois eu vou contar mais seis. Fazer essa fileira. E depois eu volto com vocês, ok? Bem, pessoal. Já fizemos aqui essas duas faixas. O que tá faltando? As outras duas aqui. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Tirar uma média. Mais ou menos aqui. Tem que tirar uma média. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E doze aqui. Então, você vai passar uma linha aqui. E outra linha aqui. Keila, mas... Não vai ficar estranho? Ó, essas linhas aqui que a gente sobra. Depois a gente vai escondendo ela aqui até sumir. Tá? Ou você vai dar um pontinho. E elas... Um pontinho que eu falo... Ah... É... Um pontinho que eu falo é um pontinho de cola de tecido. Tá bom? Tipo essa daqui, ó. Cola universal. Tá bom? Você dá uma picadinha aqui. Espera secar. Que resolve. Pronto. Agora, nós vamos fazer essa parte. É a mesma coisa. Só que é um pouquinho mais complicado. Por quê? Deixa eu fazer aqui. Vou acionar um pouco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui. Por que que é um pouquinho complicado? Porque, ó, só tem ponto alto. Só tem ponto alto aqui, ó. Não tem aonde você se enroscar. Então, você vai ter que ser genial. E no meio do ponto alto aqui, ó. Meio. Você vai aqui emendar igual você tem feito. Essas duas aqui. Ou você pega a linha de costura, tá? Aquela de sapatelica mais grossa. E faz a costura. E você vem fazendo a mesma coisa, tá? Ó, sempre no meio dos pontos altos. E tem que ser uma reta. Então, você olha bem o que você tá fazendo. Pra que se torne uma reta. Aqui. Aqui o outro. Peraí. Enroscou. Quando eu tô fazendo ela, tá? Eu acho que aqui eu vou fazer até com a linha de costura. Porque tá um pouquinho complicado de se fazer, ó. Essa parte aqui, tá bom? Aí, você vai fazer uma reta aqui e uma reta aqui. São duas, tá bom? Duas listras, igual você fez essa. Você vai fazer essa. Vamos lá, então. Tem, então, o nosso joguinho. Agora, nós iremos fazer a parte que vai aqui, né? Quantas? Deixa eu ver se eu tô lembrada. São quatro de cada. Então, eu vou fazer aqui um círculo. Preciso de oito círculos desse, tá? Venho aqui. Fecho. Faço uma correntinha. Aí, eu vou aqui pra seis correntinhas. Fechei as seis, ó. Seis correntinhas. Fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Dou a laçada. Deixa eu tirar isso aqui. Tá tirando a visão. Dou a laçada. Venho aqui dentro e vou colocar, se eu puder, dez pontos meio alto. Um, dois, três, agora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vou colocar doze, tá? Onze. Doze. Fiz aqui as doze. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir mais duas correntinhas. E em cada ponto meio alto que eu fiz aqui agora, eu vou fazer dois pontos meio alto. Tô multiplicando, ó. Em cada ponto meio alto, eu venho e faço um, e no mesmo lugar, eu faço outro. Novamente, faço um, no mesmo lugar, eu coloco o outro. E assim, eu vou a minha carreira toda. Keila, por que você não coloca ponto alto? Porque vai ficar muito grande. E o meio ponto alto vai ficar um ponto mais firme. E eu preciso de firmeza aqui pra esse joguinho agora. Então, eu vou precisar, na verdade, de oito desse, tá? Porque vai ser quatro X e quatro bolas. Então, aqui no último, coloco mais duas. Tem que fazer isso pra ela não ficar... É... Oca, sabe? Ficar... Então, ela tem que ficar retinha. Aqui no último, fecho com ponto baixíssimo. E arremato. Então, nós iremos precisar de oito deste aqui. Quando a gente fizer as oito, oito dessa, você vai pegar a sua agulha de sapateiro. Tá bom? Bem, pessoal, está aqui quatro X. Um, dois, três, quatro. E aqui mais um. Então, você pode fazer isso e dar pras suas crianças. O que você acha? Tá longe ainda das crianças, mas que tal já ir pensando, né? No que você vai dar. Agora... Opa! Desculpa! Quase caiu. Pra fechar mesmo agora, o que a gente podia fazer? Como que você vai carregar, né? Como que vocês vão estar carregando este... Este quadrado. Né? Como que você pode estar carregando isso? Então, eu vou te dar uma forma. Você pode fazer correntinhas pra ficar mais firme. Ou como esse aqui é seis, eu acho que não precisa. Você vai pegar... Em toda essa volta aqui, você não fez aqueles dois pontos altos duplos aqui? Dois pontos altos. Aquela... Barbinha aqui. Você tem que pegar bem no canto, tá? Tem que ser no cantinho aqui que vai pegar. Então, o que você vai fazer? Vai passar... Como se fosse passar fita. Em volta... Deixa eu tirar do zoom, que tá te ajudando. Em volta de todo aquele... Aqueles desenhos que você fez. Você vai passar. Ó. Como se fosse um passar fita. Deixa eu subir mais aqui, ó. Ó. Como se fosse um passar fita. Dentro, fora. Dentro, fora. Você vai passar em todas... Toda a volta, tá? Vamos lá, então? Bem, pessoal. Tô terminando. Aqui, eu já passei em toda a volta. Você viu que até mudou a cor, ó. Ficou até mais alegrinho, ó. Eu gostei. Aqui, você... Não, 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 não. Ó, aqui é onde a gente começou. Não deixa muito grande. Corta aqui. Já dá um nozinho aqui. Se você quiser colocar uma flor aqui também. Aí, seu toque pessoal. Vou deixar pra vocês. Tá bom? Só faz um nó. Puxa tudo. Estica. E vamos jogar. Vamos lá. Eu sou a bola. Você é o X. Eu sou a bola. Você é o X. Eu sou a... Bola. Cadê a bola? Eu sou a bola. Você é o X. Quase, hein? Olha aqui. Sua bola. Gente, como embronha. Sou o X. Cadê? Faltando uma. Perdi. Perdi uma, meninas. Vamos cair aqui atrás. Perdi uma. Vou ter que fazer uma. Acabei de perder uma bola. Mas, aqui não deu em nada. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, tá certo. É quatro, quatro. É isso mesmo. Tá certo. Não perdi nada, não. É quatro, quatro. Ok? Deu certo? Não? Empatou? Ah, não quero mais jogar. Coloca tudo aqui pro centro do quadrado. E puxa aqui, ó. Puxa um lado. Aqui você pode pegar, puxar o outro. Tá vendo? Puxa tudo, franzina tudo aqui, ó. Tudo franzidinho. Dá um nó. Dá um nó. Pronto. Vamos brincar de jogo da velha? Vamos. Desfaz o nó. Estica tudo. E... Tabuleiro pronto. Gostaram? Obrigada por mais essa atenção. Obrigada por mais me acompanharem nesse vídeo aula. Tá bom? Fique com Deus. Compartilhe bênçãos. Compartilhe arte. Par đi describing. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto